Olá, meus amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos abordar aqui no nosso canal um tema de grande relevância em nossa caminhada com Deus, que é o jejum que agrada ao Senhor. Eu sou o pastor Antônio Cirilo e estou aqui para compartilhar esse tema maravilhoso com vocês. O profeta Isaías escreveu o seguinte, porventura, este é o jejum que escolhi, que o homem aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza. Chamas a isto jejum e dia aceitável do Senhor? Então a gente vê aqui Isaías 58, versículo 5, né? Antes da gente entrar profundamente aqui no assunto, eu quero agradecer a cada um de vocês, meus seguidores aqui no canal, e quero deixar um agradecimento especial aos membros assinantes do canal. Se inscreva aqui no canal do YouTube, a inscrição é gratuita, é só clicar no botão vermelho e apertar aí o sininho para ativar as notificações e ao fazer isso, por favor, selecione a palavra todas para que você fique por dentro de tudo que nós colocarmos aqui. Lá na descrição do vídeo nós temos o nosso link muito importante aqui para o nosso ministério, quero te pedir a dar uma visitadinha lá e dar uma força para a gente. Meus amados, eu quero começar falando da sinceridade. O jejum que agrada a Deus é aquele jejum que é feito com sinceridade. Jesus nos ensinou o seguinte, olha só, Mateus 6,16 Outra referência para isso é Colossenses 3,22 que diz Nós precisamos, na sinceridade do nosso coração, mostrarmos o nosso temor ao Senhor. O rei Davi, ele jejuou com sinceridade. Essa sinceridade, ela nos conecta com Deus, né? Sincero quer dizer sem cera, sem máscara. Por isso já quero te pedir a escrever aí nos comentários a seguinte frase O jejum sincero é um diálogo íntimo com Deus. É um diálogo silencioso com Deus. Deus fala no silêncio do jejum. O segundo ponto é o jejum com propósito. Jejuar com propósito é buscar a Deus de todo o coração, mas por uma causa bem específica. Lá em Joel 2,13 está escrito Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Então é um jejum interno, é um propósito que nós estamos ali diante de Deus buscando uma resposta, talvez para realizar um negócio, talvez para sair de um negócio mal realizado, para sair de uma contenda, uma causa na justiça que precisa ser liberada, que você não tem acesso pessoalmente àquilo. Deus tem acesso àquelas pessoas que têm acesso àquele processo. Então você jejua o anjo de Deus, vai lá no sonho daquela pessoa, vai lá no quarto dela, daquele juiz, daquele magistrado e faz com que ele julgue a sua causa. Então o jejum tem que ter um propósito, tem que ter um objetivo. Você não jejua só por jejuar. Eu costumo muito fazer jejum para a consagração do meu corpo. Às vezes eu não tenho nenhuma demanda fora de mim. A demanda sou eu mesmo. Porque também o jejum é uma forma de consagração, é uma forma de oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que Deus nos revele a sua perfeita vontade. Então é muito importante nós jejuarmos com propósito. Lá em Amós 5.4 está escrito o seguinte, Buscai-me e vivei. Ponto. Nós temos que aprender a buscar o Senhor com orações, com intercessão, com louvor e adoração e também com jejum. O jejum é uma forma eficaz de adorarmos a Deus com o nosso corpo, entregando a Deus aquilo que é mais vital para nós, que é a vida. Quando você deixa de alimentar, você está deixando de adquirir vida. É como se você estivesse entregando a sua vida física a Deus por uma causa específica. E eu quero que você coloque aí para mim nos comentários a seguinte frase, O propósito purifica o ato de jejuar. O propósito purifica o ato de jejuar. Então tem uma causa, eu me consagro. Aquele propósito já santifica, já separa o jejum. O jejum já é uma separação, mas quando você tem um propósito, você separa a separação. Você realmente foca em Deus e Deus julga esta causa para mim, em nome de Jesus. Jesus. E aí ele vê a sua adoração através do jejum, ele envia os seus anjos para socorrer você. Quero te dar outra frase para você escrever nos comentários, para gravar aí no seu cérebro, que é o seguinte, a humildade abre as portas da graça divina. E a humildade, ela não é uma palavra vazia. A humildade, ela precisa ser praticada. E o jejum é a forma mais eficaz de humilhação. Existem dois tipos de humilhação. Uma, que você é humilhado pelas pessoas. A Bíblia, ela fala muito pouco a respeito disso. Tem gente que pensa que humilhação é quando alguém te humilha. Mas a nossa Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele se humilhou. Ele não foi humilhado por ninguém. Jesus não tinha aquela alma fraca que a pessoa chegava e ficava brincando com as emoções de Jesus. Não, não, não. Jesus Cristo, ele se humilhou. E como que ele se humilhou? Tornando-se obediente, tornando-se em forma de homem, e tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, toda humilhação própria, que você decide se humilhar através do jejum, ela terá uma recompensa de exaltação da parte de Deus. Então, toda pessoa que decide, eu vou jejuar, eu quero me humilhar perante Deus por essa causa. Você aí que é político, por exemplo, você está num sistema corrupto, isso está corroendo o seu coração. Você só tem duas saídas, meu irmão, minha irmã. Ou você vai ceder a esse sistema podre, a esse sistema corrupto, ou você vai jejuar para ser, aí na posição que Deus te colocou, o homem e a mulher de Deus que você deve ser. Você que está enfrentando aí processos políticos, você até que já foi caçado, experimenta jejuar. Experimenta jejuar especificamente, com propósito. Deixa Deus julgar a sua causa. Também, queridos, eu quero falar a respeito do jejum com obediência. A obediência, ela é vital em um jejum que agrada ao Senhor. Está escrito lá em 1 Samuel 15, 22. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Então, não adianta você estar fazendo o sacrifício de jejum, se a sua alma é uma alma teimosa, é uma alma, quanto mais, desobediente. Deus dá uma direção, você não segue. Você quer que Deus siga a sua direção. Isso não vai acontecer. Pode acontecer até por misericórdia, por dois, três passos, mas o Senhor, Ele vai deixar você numa situação para te ensinar. Então, a melhor coisa é sermos obedientes à voz do Senhor em nosso coração. Então, escreve para mim nos comentários que obedecer é melhor do que sacrificar. A Bíblia chega a comparar o pecado da desobediência ao pecado da feitiçaria. E lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, está escrito ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, a fidelidade, a obediência, essa alma disposta a ser enxertada com a palavra de Deus, ela é muito importante no jejum. A história de Ana, por exemplo, mostra que a obediência traz recompensas eternas. Obedecer é mais importante do que qualquer ritual religioso. Escreve isso também nos comentários aí. Obedecer é mais do que qualquer ritual. E também devemos jejuar com amor. Jejuar com amor reflete a natureza de Deus. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes de vida. Provérbios 4, 23. Também lá em Romanos 12, 10, diz Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Geralmente, quando nós estamos jejuando, nós precisamos de ter um amor, entender que esse jejum é fruto de um amor próprio. Porque nós estamos buscando aquela causa, nós queremos aquela vitória, nós também podemos jejuar pelos nossos amigos. Davi, ele chega a dizer que os amigos dele, quando estavam enfermos, ele jejuou a Deus em favor da vida deles. Devemos fazer com que o jejum seja também uma expressão do nosso amor para com o nosso próximo. Se tem alguém na sua família que está enfermo, doente, jejue por ela. Alguém que você deseja que tenha uma experiência com Deus, jejue por ela. Alguém que está tendo um problema na justiça, jejue por ela. Problema no casamento, jejue por ela. Entre, chame essa pessoa no telefone e diga assim, nós vamos jejuar juntos. Eu e você, eu quero ser seu parceiro de jejum, quero ser a sua concordância de jejum nessa situação que você está passando. A pessoa vai ser abençoada, porque vai ter a causa dela resolvida, e você será muito abençoado, porque você está exercendo o amor de Deus através dessa prática espiritual tão tremenda, que é o jejum. Então, o jejum que agrada a Deus, ele é um ato de sinceridade, ele precisa ter propósito, ele precisa ser feito na humildade, é um ato de humilhação, é um ato de obediência, e também pode ser feito como um ato de amor. Assim como a rainha Esther, que jejuou, e ela encontrou ali, perante o rei, encontrou o favor do rei, que nós possamos também encontrar o favor do rei e dos reis através do nosso jejum, do nosso jejum que agrada a Deus. Mais uma frase de efeito para você escrever aí nos comentários. O jejum não é uma cerimônia, mas uma expressão profunda do nosso relacionamento com Deus. Amém, meus amados? Espero que essas palavras tenham encorajado você a jejuar ainda mais, e que você tenha essas experiências em todas as áreas da sua vida, entendendo que o jejum tem o poder de quebrar as coisas no mundo natural. Você está com um problema aqui na terra? Jejue. O jejum vai quebrar isso. Pastor, como que eu devo jejuar? Eu quero fazer um outro vídeo a respeito disso, então fica ligado aqui no canal. Você que ainda não está inscrito, inscreva-se gratuitamente aqui no canal. Nosso conteúdo aqui é gratuito, porque ele é patrocinado por todos vocês que são membros apoiadores do canal, dizimistas, ofertantes, pessoas que fazem o meu curso 7RVP, que vão comigo para Israel, que vão na conferência. Tudo isso, somado, patrocina o nosso ministério, inclusive o ministério aqui no YouTube. Que Deus abençoe. Espero que essa palavra tenha te encorajado. Agora vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai Celestial, em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti nesse dia, nós nos colocamos perante o Senhor com humildade. Guia a nossa vida, Pai. Guia a nossa vida no jejum. Guia a nossa vida na oração. Nós sabemos, meu Deus, que a palavra de Deus é uma regra, é uma regra que o Senhor nos deu para seguir. Senhor, é a nossa base de fé e de prática, não apenas de fé, mas uma regra prática para seguirmos. Nós sabemos que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção, nas regiões celestiais, nós já somos abençoados. Mas nós ainda estamos vivendo aqui nessa terra, e nós te pedimos agora, ensina-nos a fazer, meu Deus, a nossa parte, para entrarmos naquele lugar que o Senhor já preparou para nós em Cristo Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abra o meu coração agora, fortalece o meu físico para fazer o jejum. Tenha o jejum parcial, que eu posso me abster de algumas coisas, mas eu não posso, Deus, achar que eu posso viver a vida cristã sem praticar os princípios dela. E o jejum é um princípio da vida cristã. O Senhor disse na Tua Palavra que quando o Senhor fosse para o céu, que o Senhor não estivesse conosco, que nós deveríamos, que nós teríamos que jejuar. Então isso não é opcional, Senhor. E tantas pessoas estão fora da bênção de Deus porque não praticam, Deus, o comando de Jesus para a oração, o comando de Jesus para a devoção à Palavra, para a vida de comunhão, de adoração e também para a vida de jejum. Desperta a vida do meu irmão, desperta a vida da minha irmã, que o jejum é necessário. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Abençoa esse dia. Eu coloco a vida das pessoas que estão conectadas comigo aqui. Pai, vai visitando o fórum, vai visitando, meu Deus, as instâncias judiciais, vai, meu Deus, desatando os processos judiciais, aqueles verdadeiros, aquele processo mentiroso. nós te pedimos que passe a tua régua de justiça. Nós não queremos, nós não estamos orando aqui para que o Senhor beneficie em nenhuma mentira, nenhuma ação fantasiosa. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nenhuma litigância de má fé. Meu Deus, nós estamos pedindo ao Senhor que o Senhor venha fazer justiça, mas venha também trazer juízo, Pai. Visita os magistrados do Brasil. Pai Santo, o Poder Judiciário está sofrendo tanto com a injustiça de poucos, muitos juízes, bons e boas juízas, estão sofrendo, a Deus, por causa do mal feito de poucos. Vem com teu juízo, justiça, meu Deus, sobre o Poder Judiciário brasileiro. Restaura, em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro também pelas famílias, por aquelas pessoas que estão em processo de separação. Meu Deus, que a luz do Espírito Santo vem agora. Que esse demônio do inferno, que está possuindo a mente deste homem e dessa mulher, eu repreendo você, demônio, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno, solta a mente dele, solta a mente dela, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós vivemos numa geração egoísta, numa geração que não quer fazer sacrifícios. Meu Deus, numa geração, meu Deus, que não quer pagar preço, só quer ter benefícios. Pai Santo, eu repreendo esse Espírito, Pai, que se levanta contra o conhecimento de Deus, em nome de Jesus. Restaura esse lar. Essa pessoa que já se separou, já está com a segunda família, eu te peço que o Senhor dê a ela discernimento, a autoridade contra o mesmo demônio que separou a primeira família. Em nome de Jesus Cristo, que agora ele possa exercer a autoridade, exercer o poder do Senhor contra esse demônio de separação. Porque o demônio que ataca uma vez, ele ataca duas, três, mas desde a primeira vez nós temos a autoridade, temos poder para prisar na cabeça dessa serpente, na cabeça desse escorpião, em nome de Jesus. Deus, esse lar que está vivendo agora um momento de confusão. Eu ordeno agora, para. Para agora, em nome de Jesus. Para agora. Eu ministro paz na sua vida matrimonial, em nome de Jesus. Pai, eu oro pela vida profissional também. Senhor, essas pessoas que estão desempregadas, estão falidos, estão quebrados, levanta, abre uma nova oportunidade, abre uma nova porta, meu Deus. Mostra o teu amor, mostra a tua misericórdia, mesmo que eles tenham cometido erros, que levaram a quebradeira, a falência. Meu Deus, o Senhor não joga nada na nossa cara. Quando nós buscamos pela tua sabedoria, o Senhor nos dá a sabedoria. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Pai Santo, eu oro por todos os profissionais liberais, aqueles que estão ali no dia a dia, ganhando o seu pão, os comerciantes, os empresários. Em nome de Jesus Cristo, os funcionários. Deus traz um ambiente de paz emocional, um ambiente de paz espiritual no local de trabalho. Em nome de Jesus. Atende, Pai Santo, a nossa oração neste dia. Nós oramos agradecidos e convictos de que o Senhor nos ouve e que o Senhor nos atende. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, querido, faça a sua inscrição aqui no canal, me acompanhe aqui no canal. Todos os dias nós estamos aqui orando de manhã e à noite. Também ao meio-dia tem conteúdo novo para você. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser.